Fala, povão! Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se está gravando direitinho. Caras, eu estou fazendo esse vídeo para vocês aqui, mas ele também está servindo para fazer um outro teste. O problema que está dando no meu monitor, esse problema no monitor ele simplesmente para depois de um tempo. E eu percebi que ele acontece muito mais, ele acontece muito mais quando eu estou colocando full screen aqui e preparando tudo para poder controlar. Espera aí. Beleza, você já sabe como funciona a gravação desse gameplay, né? Beleza, vamos lá. Já testei o som. Eu estou achando que está com algum problema relacionado também ao desempenho do computador. Quando eu estou usando normalmente, quase não acontece aquele problema do monitor. Aí de repente, quando eu estou gravando o vídeo, ou seja, dois monitores trabalhando, placa de vídeo trabalhando rápido, não tem? Aí o problema vem. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Nós não vamos terminar essa sequência de inimigos ainda. E nós não vamos terminar porque a única maneira de terminar isso aqui é se eu farmasse até o level 99. Eu fiz um novo farm, como vocês podem ver aí, nível 65. Não para todo mundo, mas ainda assim, já está alto demais o nível. Nós vamos fazer só algumas lutas nesse vídeo aqui, até a gente chegar nos inimigos de nível... Bem, a gente vai passar para os inimigos de nível alto e de repente vai aparecer outros de nível baixo, né? Deixa eu mostrar para vocês onde nós vamos começar, né? A partir daqueles que ainda não foram vencidos aí. Nível 50. Aí vai aparecer outros de nível baixo de novo. E nós vamos até esses aqui de nível 52. Muito bem. Novamente vai ser um gameplay só para matar bicho do coliseu, só que depois disso, vamos parar. Vamos continuar a aventura principal no próximo vídeo. Porque para eu terminar os inimigos que estão aqui... Ih, rapaz, eu esqueci de deixar... Esqueci de deixar a irmã pequenininha. Não tem problema. Ah, depois que eu dei esse farm novo, vocês terem uma ideia? Para vocês terem uma ideia, a quantidade de pontos de experiência está tão grande, que mesmo matando lá a princesa doente, ainda demorou para upar. Demorou bastante, cara. Já está pedindo muito ponto para cada nível. Mas olha só, eu desbloqueei uma habilidade nova dela. Uma habilidade bem mais forte do que esse ataque cruzado. Como eu terminei a árvore de skills da princesa doente, o jogo perguntou... Ou melhor, o jogo me deu a opção de adicionar uma coisa na lista de habilidades dela. Tinha resistência à cegueira, tinha gelo 3... E tinha algumas habilidades lá a mais e no meio estava esse corte crescente. Esse corte crescente é um ataque bem forte. Então vamos usar ele. É, arrancou zero, né? Pois é. Esses bichos têm esse péssimo hábito de não perder vida para os nossos ataques. A gente ainda não vai poder ver o dano verdadeiro do... Do corte crescente. Olha aí. Zero de novo. É, não tem jeito. Esses inimigos aqui... Vai ter que ser na porrada mesmo. Manda porrada. Eles escolhem quando eles querem tomar dano, cara. Dá um pouco de raiva isso, não dá? Então não adianta ficar aí, ó. Você causa um dano altão de vez em quando com ataque normal. Claro que esse dano alto é por causa do... É por causa do nosso level que está alto para caramba, né? Morreu? Ai, a irmã está sem... A irmã está sem habilidade de voltar à vida. Vai derrubar a torre. Não? Antes que esse bicho derrube a torre... Muito bem. Vamos lá. Deixa eu ver se vai pegar. Uh! 4.117. Falei que era um estrago esse ataque? Muito bem. Matou esse aqui e morreu até mais rápido. Não sei o que esse inimigo tem essa evasão tão alta aí. É, inimigos do coliseu não dão... Não dão... Eles não dão experiência, né? Não tem esse problema. Volta. Pronto. Vamos continuar. Agora a gente está com a equipe mais preparada. Ah, a gente tinha que aparecer na opção de quem a gente já não venceu ainda, né? Ou no último que a gente lutou. Esses dinossauros no meio dos robôs, cara? Onde que esses robôs encontraram esses dinossauros? Bem, vocês não vão... Vocês não vão escapar desse ataque, por favor, né? Olha, lembrando que eles são uma torre, né? Então a defesa deles está toda somada. Essas lutas foram um pouquinho complicadas na jogada de preparação porque eu não tinha farmado. Quando eu terminei elas e... Falei, ah, não. Está um pouquinho... Está um pouquinho complicada demais essas lutas aqui. Deixa eu dar uma farmada antes. Só que eu percebi que... Eu teria que farmar... Eu ia quebrar o jogo demais, cara. Se eu farmasse até vencer todas as lutas aqui... Eu ia estar... Eu ia ficar forte demais e quebrar o jogo todo. Então, larga a mão. Vamos avançar um pouco mais a história. Vamos ver se eles são fracos. Vocês perceberam que quando a gente derrotou os bichos na luta anterior... Eles morriam imediatamente, né? E... Eles não demoravam. Eles não demoravam para morrer. Igual quando a gente está com a irmã pequenininha. Eu não sei se isso é um bug... Mas quando você mata uma torre... Demora para a torre cair. E reparem que a irmã... Ela recupera a vida três vezes, cara. Vamos ver. Quanto HP eles têm? E eles vão atacar de novo. Não, cura. Bem pensado, hein? Bem pensado. Nossa, não. O dano foi o mesmo que nada. Vamos ver. Se matar... A animação de morte vai demorar. Mas eu mostrei isso no vídeo anterior, né? Não, não vai matar ainda. Ah, matou. Olha lá. Olha lá. Até a torre se desmontar e eles morrerem... A irmã recupera a vida três vezes, cara. Isso é bom durante a luta, né? Se isso for algum erro de programação do jogo... Eu vou usar isso ao meu favor futuramente. Você deixa uma torre ali dos inimigos mais fracos... E a beira da morte... Quando a irmã estiver com pouca vida, você mata. Até a animação vinha atrasada... Ela recupera 1500 de HP. Demora para o jogo acelerar a descida. Eu estou começando a fazer agora todos os gameplays do canal com o volume mais alto. Esse aqui eu aumentei para 40 de volume. Porque eu mesmo estou percebendo que o volume do meu microfone está muito alto. E vocês não estão escutando o jogo no fundo, né? Então eu estou aumentando o volume dos jogos. Porque eu tenho certeza que se eu abaixar o volume do meu microfone... Ele que vai ficar baixo demais, né? Então já que o microfone eu já sei qual é o nível... Vamos fazer os outros aumentarem. Vamos nivelar para cima. Bem, isso aqui é uma técnica boa de range dela. Nossa, eles são resistentes contra trevas. Essas torres aí deles têm velocidade altíssima, né, cara? Nossa. Eu torço para os inimigos atacarem a irmã. Porque na hora que eu derrotar eles, já sabe, né? Ela volta muito à vida. O pior de tudo... O pior de tudo é que esse corte crescente aí... Ele é... Ele é forte e gasta 3 pontos de atributo, cara. Então eu não tenho do que reclamar. Ele causa mais dano do que tudo que eu tenho aqui. E ele pode ser feito muitas vezes, cara. Porque cada vez que chegar a vez do Len outra vez... Ele já recupera 2 pontos de atributo. Então... Você usa muitas vezes até acabar a energia do Len. E aí depois de uma rodada já pode usar de novo, né? Porque vai ser 2 pontos a mais, né? Vamos supor que sobra 1. Na próxima rodada a gente vai ter 3 outra vez. Então esse... Essa habilidade aqui, gente... Que eu coloquei na... Na princesa duende... E rapaz, esse aqui já foi o último? Ah não, isso aqui são as torres, né? Aí a gente vai vencer esses caras aí que são inimigos únicos. Muito bem. Essa habilidade que eu coloquei nela ajudou bastante. Peraí. Todos os pokémons desse jogo, quando você completa a árvore de skills... Deveria ter isso aí, né? Alguns pokémons não tem. Ah, mas peraí. A princesa duende, ela é um pokémon com estrela, né? Ela é uma pokémon com ranking alto. Então quando você completa a árvore de skills dela... Ela... Ela... Como fala? Ela vai liberar alguma coisa pelona. É legal. Agora eu entendi, né? Porque eu já completei a árvore de skills de alguns pokémons. E a máquina não me deixou. Eu escolhi alguma habilidade específica para colocar. Aí, ó. Ah, não. É corte ascendente. Eu estou chamando de vários nomes diferentes. Até me acostumar. Eu estou usando magia em mim aqui, rapaz. Olha a vida dela voltando. Ah, é. Se isso for um erro de programação, mano. Muito bem. Fique imaginando o que aconteceria se eu conseguisse derrotar duas torres de uma vez usando a magia das trevas. Provavelmente eu acho que se isso for realmente um errinho de programação, duas torres vencidas de uma vez iria demorar mais ainda para cair, né? A irmã iria recuperar a vida umas cinco vezes, pelo menos. Mas ia dar um trabalho fazer essa montagem. Essa musiquinha que toca aqui no Coliseu me lembra muito um dos cenários do Mortal Kombat 3. É um cenário secreto lá que é uma ponte com um tornado no fundo, não tem? É um tornado parado no fundo. Eu lembro que essa música estava no Mortal Kombat 3 do Super NES, mas o cenário não estava. Ou era no Ultimate? Não, eu acho que não tinha esse cenário no Mortal Kombat 3, eu não lembro. Eu tive o Mortal Kombat 3, né? Um amigo meu tinha o Ultimate, mas eu só tive o 3 mesmo. Ah, a vantagem do 3 é que tinha narração. Tinha o nome dos Fatalates, do Animálate. No Ultimate só tinha Fatalate, né? O Brutalate não era narrado. Era narrado, mas era claramente ele falando só Fatalate, né? Os filhotos todos morreram. Você viu acontecer outra vez? Ela voltando vida várias vezes até... É como se ela voltasse vida na quantidade de vezes ali, mais ou menos, de mortos, né? Interessante esse bug. Deve ter alguma explicação. Oh, captura? Eu fui descobrir uma coisa esses dias, pessoal. Se você usar um item para ativar a captura de um inimigo, e você usar o item de novo, você vai fazendo ele ficar cada vez mais vulnerável. Agora, como eu ativei a captura desse lobo, com ele morrendo, não tem como eu deixar ele mais vulnerável. Beleza, capturou de primeira. Que bom, que bom. Na jogada de preparação, ele não ficou vulnerável para a captura. Então, esses inimigos aí que você tem que capturar quando ele está morrendo, não tem como você fazer isso, né? Porque se você atacar ele de novo, ele está morto. Muito bem, capturamos um Fenrir aqui. Ah, Fenrir. Eu juro para vocês que eu falei Fenrir, sem ter lido o nome ali em cima. É Fenrir o que está escrito. Fenrir é o cavaleiro do lobo lá, do cavaleiro do Zojirco, né? Cavaleiro deus de Asgard. Não mudaram o nome. Muito bem. Vamos enfrentar os... Vamos enfrentar os Moogles piratas. Aqui tem coragem. Opa, tinha que ser você primeira mesmo. Porque você já pode soltar o ataque de área. Por isso que eu queria ter um ataque de área. Para isso. Do que adianta? Quatro. Quatro vezes. Quatro vezes. Matei vários inimigos e ela recuperou vida quatro vezes. Do que adianta você ser muito mais forte do que o inimigo? Só que você tem que perder um monte de rodadas porque os inimigos vieram aos montes, cara. Falta o ataque de área e conta os corpos no chão. Acabou. Muito bem. Muito bem. Ah, já são os dois últimos. É. Isso aqui foi um pouquinho mais trabalhoso na jogada de preparação que eu estava no level 54, né? Dez níveis a mais ajuda bastante. Próximo vídeo a gente já continua. Cara, o modo história vai ser uma piada, cara. Eu estou farmando com uma facilidade muito grande, né? Ataca normal. Esse inimigo aí, eu ativei a captura dele na jogada de preparação, mas não consegui capturar. Eu tentei umas dez vezes, cara. Ainda pegou em crítico. Tem alguns jogos que quando você acerta crítico no inimigo, ele volta um pouquinho na barra ali de ataque de tempo, né? Nossa, ele é fraco contra vento, hein? O bom é que esse corte ascendente aqui, ele não é elemental, né? Ele não é elemental, ele só é um ataque físico. Muito forte. Ainda bem que somos mais rápidos. Vamos ver se vai ativar a captura dele. Não? Caramba. Não ativou. Ele vai explodir. Mata logo. Não ativou mesmo, né? Ele vai explodir. Ai! Ai, esse grandão, ele não se mata. E ativou quando ele está quase morrendo. Cara. Captura, por favor. Não. Eu acho que ele não vai se explodir, não. Nossa. Só mais essa aqui. Quando é uma ameaça, eu compro, hein? Só mais essa. Tá pensando o que, rapaz? Quando eu levanto a voz, até o jogo obedece. Ai. Na jogada de preparação, eu não consegui capturar esse bicho de jeito nenhum, cara. Aqui foi só ameaçar. Então, esse é o segredo? Você capturou o Mega Bomb. Esse é o Rei Bomba. Olha. É aquela bomba que estava atacando o... O... Yang? Não foi na fase 4? Ou que lá não era o Rei Bomba? Espera um pouquinho aí. Como é que... Não pode levar ele na equipe. Não tem problema, não. Realmente, eu não estou nem um pouquinho preocupado em farmar os personagens. Tem alguém aqui que eu posso tirar do grupo? Eu tinha capturado o Vampiro no vídeo anterior. Eu nem lembrava. Cara, eu não sei se eu vou precisar. Olha outro que eu capturei. Bota no lugar do Fenrir. Como que vai ficar? Dá para a gente ver agora, né? Só que assim, esse... Provavelmente, nós vamos poder montar em cima desse bicho aí, se a gente colocar ele com um grupo pequenininho. Obviamente, esse Pokémon aí é do gigante, né? Olha! O bicho não fica menor, não, rapaz. Legal, legal. Mas ele com certeza deve ter alguma habilidade para você montar nele do lado de fora, não tem? Provavelmente. Esse tubarão que eu estou usando aqui, eu acho que ele tem uma habilidade para você montar nele do lado de fora, para ir um pouco mais rápido. Você vê, né, cara? Eles fizeram esse jogo aqui totalmente baseado em Pokémon e colocando coisas que a série Pokémon não tinha, assim, feito para valer na época, não tem? Cara, eu não estou lembrando se eu enfrentar esse bicho aqui, não. Mas vai enfrentar. Se esse bicho ganhar da gente, vai ser um milagre. Só se esse bicho tiver alguma afilação inacreditável. É aquele bicho mais apelão, né, que não aceita o ataque. Só que dessa vez não está formando torre. Eles colocaram a possibilidade de você montar em alguns Pokémons, que é uma coisa que os fãs do Pokémon original queriam muito, né, cara? Por falar em Pokémon, eu estou indo enfrentar o primeiro chefe há uma semana. Eu praticamente dropei daquele jogo, cara. Mas eu vou terminar em um dia, relaxa. Vocês perderam a evasão, né? Tá bom. Se vocês não estão com aquela evasão ridícula que vocês estavam, beleza. Ah, deve estar demorando um pouco para morrer. Ih, vamos roubar a rodada do outro? Não, não deu para roubar. Não dá para a gente invocar o... Não dá para a gente invocar o... Os ajudantes aqui durante a batalha do Coliseu? Deixa eu ver quanto está arrancando os ataques físicos dos dois. É, pegou em crítico. Ah, está arrancando quase a mesma coisa. É mais rápido do que ficar invocando um ataque especial. Aí, quase a mesma coisa. Vai na porrada mesmo. Muito bem. Acho engraçado esse detalhe dos pokémons que estão fazendo torre com o Lenna aparecer atrás da irmã dele, da Rain. E os pokémons dela aparecerem atrás do Lenna, a comemoração. O Carlos é uma mini confusão na cabeça de quem está jogando quando vê pela primeira vez. Espera aí, a equipe era assim? Muito bem. Ih, tinha uma coisa que eu tinha que fazer. Eu acho que são eventos que são liberados de tempo em tempo. Vamos voltar lá rapidinho na cidade? Dá para a gente acelerar? Ah, não, a gente só acelera pequenos eventos. O que é isso? Ah, os miragens masterizados. Ih, rapaz, eu não vi isso em off. Ah, tá. Isso aqui eu vi. Quando você termina, você ganha uma estrela. A qual pode... Enfim, foi isso que aconteceu, ó. Você ganha uma estrela quando completa a lista e essa estrela vai servir para você comprar uma habilidade. Você vai usar ela como moeda de troca para comprar uma habilidade específica. Só que tem uma listinha, né? Mas isso é só no caso... Ah, tá. No final... Seus miragens serão únicos. Ih, ela está sem nenhum... Ela está sem nenhum item na cabeça dela na jogada de preparação. Ela estava. Eu fiz alguma coisa diferente. Ah, é por eu ter farmado. Antes de eu ir farmar, eu falei com ela e ela me deu um item. Deixa eu ver se vai repetir a piada aqui. Não vai repetir. Deixa eu ver. Não, quando eu fui falar com ela... Quando eu fui falar com ela... Ela... A Seraph... Ela veio voando e começou a regar a Tama. Só para provocar ela, não tem? Aí... A Tama começou a reclamar, né? Que não era para regar ela. E a Seraph saiu voando para o outro lado de novo. Bem devagar e rindo daquele jeito dela, né? Ah, 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 ah. Estou esperando essa conversa deles acabar. Pelo menos ficou registrado em vídeo. Eu vou ler esse diálogo em off depois para descobrir se isso é tão engraçado assim. Até ele. É tão ridículo assim de ser o Mestre Lendo. Que que é isso? Que que é isso, mano? Ah! O que que a Inacross estava fazendo ali? Rapaz, eu nunca tinha andado até aqui. Que lugar é esse? Ah, isso aqui é indo para a casa deles, né? Legal a câmera virar para a gente ver um pouquinho mais o cenário. Rapaz, esse cenário aqui é grande, hein? Vazio, literalmente. Mas é um cenário grande e bonito. Cara, a ideia... A ideia do Lendo se transformar no Mestre foi tão ridícula. Ele próprio riu e a Inacross apareceu no final só para completar a piada rindo também. Dá para entrar no restaurante deles? Nem dá para entrar mais no restaurante, ó. O restaurante era só para a primeira cutscene, cara. Ah, cometi um erro de novo. Deixa para lá. Vamos salvar aqui mesmo, né? Não era para voltar no Coliseu se eu não vou mais jogar aqui. Então tá bom. Vamos finalizar aqui. Volta, volta. Depois eu vou esquecer. No próximo vídeo a gente vai voltar lá para o Reino dos Fantasmas e... Vamos resolver o problema lá dos zumbis. Então é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage Deseos do Catinho. O link tá aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui. E olha que o segundo monitor não encheu o saco dessa vez, hein? Tá muito estranho esse problema dele. Que PROOK É isso aí. Amém.